A Polícia Civil apertou o cerco contra as quadrilhas que promoveram ataques a comunidades em Teoflotone. Equipes de ação e investigação especializada estão na cidade para reforçar a segurança da população. As viaturas partiram do centro da cidade em direção à Zona Norte. Passou por vários bairros até chegar ao Alto do Indaiá. As equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE, buscam reconhecer o espaço geográfico da cidade. Os policiais aproveitaram para trocar informações sobre futuras ações de repressão a grupos criminosos. São equipes especializadas de Belo Horizonte que vêm para conhecer o terreno, conhecer a nossa realidade. E já preparando serviços de inteligência para o futuro e também tranquilizar a população de que a Polícia Civil está presente e entra em qualquer lugar de Teoflotone. E o nosso sentido é esse, é de conhecer o terreno e preparar ações futuras. Segundo a Polícia, o Alto do Indaiá é ponto de observação para criminosos e abrigo para foragidos da Justiça. A presença da Polícia em locais como esse traz tranquilidade à população quanto ao delegado Amauri. A população pode ficar tranquila no sentido de que as Forças de Segurança atuam, atuam de forma firme, garantem o direito de ir e vir, o direito de trabalhar. E esse enfrentamento será diário em Minas Gerais e a gente conta com o apoio de equipes que são especializadas e, claro, não desejam, mas são muito preparadas para qualquer tipo de confronto. No Alto do Indaiá, as equipes deslocaram para outros bairros, passaram pela BR-116, por onde as quadrilhas transportam drogas, munições e armas. Segundo o policial, todo o local onde existe atividade do crime será visitado e mapeado para ações futuras. Praticamente todos os bairros onde a gente tem a incidência ou conhecimento de que haja a presença de indivíduos que têm atitudes ilícitas na nossa cidade. O delegado destacou a integração das equipes da Polícia Civil em todo o Nordeste Mineiro para enfrentar o avanço de grupos armados frente à população. A Polícia Civil é uma só, então a gente está atento no fenômeno em toda a região. Há uma área também fronteiriça com o Estado da Bahia, então ainda há essa questão. Então a gente é exatamente assim como eu também, irei em Nanuque, irei em Almenara, Pedra Azul. Os regionais vêm também com suas equipes para conhecer o terreno, então essa integração é diária. Obrigado. 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 Obrigado.